Fala galera, beleza? Então, estou com as lâmpadas H7 Crystal Vision Ultra da Philips, que eles me deram, valeu Philips. E aí pessoal, eu vou colocar ela no colo, que ela é a lâmpada que vai no farol baixo. Estou de curiosidade, isso é o farol baixo, então ela vai H7, o colo encaixa H7 no farol baixo. O farol alto vai ser uma lâmpada H1, e o neblina é uma lâmpada H8, se eu não me engano. Vou deixar o link aí, onde o pessoal do Polo MK6 Clube falou todas as lâmpadas que cabem em todos os cantos no polo. Mas esses são os principais, então vamos instalar agora a H7, vamos ver como é que fica. Ó, título de curiosidade, vocês estão vendo aqui a lâmpada normal, halógena, amarela, você vê se aqui é halógena também. A amarela é dessa cor, né? E o LED branco. Então vamos ver como é que vai ficar depois da mudança. Olha aí, ó, ela não tem alteração na iluminação, na conforto e iluminação, mas é branca. Ó, eu já ouvi falar que não é tão simples, mas eu não sei como que... Esse aqui tem que tirar o farol fora. É, então, eu já ouvi falar isso aí, que tem que tirar o farol. Esse, esse parafuso ali, tava aqui ou não? Não, esse aqui, ele... Esse aqui não tem nada a ver, né? Só o cartão. Acho que não tá vendo. Olha aí, você só puxou ou teve que desbosquear? Não, só puxar. Só puxar mesmo? É, ele encaixou. Só puxar. Ah, tá, beleza. É só empurrar. Cara, empurra aí que uma mão... Uma mão só não vai perder. É aí, ah tá. Só encaixar ele. Não, não diga. Passo. Então pessoal, pra troca no Polo em si, vou tirar esses parafus aqui, esse aqui e esse aqui. remove o farol. Você remove o farol, mas não é tão complicado não, é bem tranquilo. você faz um pouquinho de coisa ali por trás, move ele, aí você troca. Então pessoal, a gente colocou a lâmpada e assim, a Crystal Vision Ultra, a temperatura dela é de 4300K, né? Eu achei que ela ia ser um pouquinho mais branca, só que ela ainda é levemente amarelada, tá? Vendo ao vivo, você vê que é um pouquinho mais clara que a convencional. A convencional disc tour gira em torno de 2.800 a 3200K, né? Que é a temperatura. Quanto menor, mais amarelo, quanto maior, mais azul. E... Gente, assim, pessoalmente, 4300K eu achei não tão bonito, tá? Eu prefiro, por exemplo, a... Pô... Meu Audi tinha a... No Neblina, meu Audi tinha a... Crystal... Não... Como que era o nome? Diamond Vision. Diamond Vision era 5.000K, e pra mim era a temperatura ideal, a cor ideal, né? Que ele fica um branco levemente azul, sem ser aquele azul forte. Agora, 4300K ele fica um... Menos amarelo. Na imagem da câmera, parece que não mudou nada, pra ser bem sério. Claro, eu olhando aqui, parece que não mudou nada, mas... É... O... Negócio é que tem... White Balance. Tem um lance de câmera que eu não mando muito bem. Mas que, por exemplo, você pega uma luz amarela, você consegue fazer ela ficar branca, dependendo do white balance da configuração da câmera, por exemplo. Fotógrafos que saibam melhor até comentem aí, porque eu sei pouco, tá? Mas eu já vi isso daí, então talvez por isso na câmera parece que não mudou nada. Mas, pessoalmente, a mudança é leve. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou chamar meu amigo que tem um polo também, que ele não trocou a lâmpada, então a gente vai colocar lado a lado, só pra ter certeza de qualquer mudança. Que daí vai ter a mesma referência na câmera ali, pra gente poder matar a charada, beleza? Então, já já. Bom, pessoal. Só pra fechar, olha só. A diferença é pequena mesmo, tá? É... Na embalagem parece que é bem próximo do branco e a original amarelada. Mas aqui, ó. Esse aqui é o alto e esse aqui é o baixo que a gente trocou, que é o Cristal Vision. E assim, colocando os dois, ó, de noite, você vê que há uma diferença de tonalidade pouca, mas existe. Aqui tá um pouquinho mais claro e aqui um pouquinho mais amarelo, mas é muito pouco. Vamos aí, ó. Tem uma singela diferença. Tem uma singela diferença entre um e o outro, então assim... Minha opinião, pra quem vai comprar essa Cristal Vision que ela só visa ficar um pouco mais claro, não acho que vale a pena. Eu acho até melhor a... A Extreme Vision que ela tem um pouco mais de intensidade de luz. Isso aqui não muda nada. Isso é especificação da própria marca. Agora, o ideal eu acho que é LED mesmo, que a própria Philips tem o Ulti non LED, que é 6200K, que daí sim já é branco, né? E já outra história. Mas isso aqui, visualmente, eu não achei legal a diferença visual. Acho que é muito pouca pra um investimento que vai ser. Então, pessoal, só pra concluir o vídeo, eu coloquei essa H7 no meu carro, né? Então, inclusive, você vai ver que aqui dentro estão as lâmpadas originais do meu carro, que são em torno de 3000K. E, galera, há sim uma diferença. E eu também queria novamente agradecer a Philips pelo brinde e pelo presente. Só que essa lâmpada custa em torno de 170 reais, 150, 200 reais, dependendo de onde você compra. E o que acontece? A diferença é muito singela. Tanto que na câmera você não consegue perceber porque a câmera tem o balanço de branco e, assim, tem que ter o mesmo referencial no vídeo. Tanto que eu mostrei os dois no mesmo vídeo pra vocês verem a diferença, que é pequena, mas existe. E por que isso, né? Eu tava querendo ver um pouquinho melhor e tal. E aí, assim, se a gente pega a escala da temperatura em Kelvin, a gente tem, por exemplo, aquele vermelhão amarelado, que o pessoal gosta de colocar naqueles carros estilo old school, fica aqui em torno de 2000K e tudo mais. Quando você vem pro meio, ó, 5000K e começa a ficar branco. Tanto que a própria Philips tinha uma versão chamada Diamond Vision. O meu Audi branquinho, 2012, ele tinha essa lâmpada no milho e ficava igualzinho o Xenon, muito próximo à claridade. Que é o 5000K. 5000K, ele já fica no branco. Aqui, perto dos 4000K, 4300K, ainda fica levemente amarelado. No caso, ainda acho amarelado, pra ser bem sério. Então, assim, a diferença do 3000K pro 4000K, ela é muito pouca. Então, se você vai investir no seu carro, pô, vou tirar a lâmpada original e colocar uma lâmpada nova que eu quero branca. Coloca LED logo, tá? Porque hoje em dia, velho, hoje em dia, LED tem tudo quanto é canto, cara. Cinco anos atrás, beleza. Era um pouco uma coisa mais, mais exclusivo. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, tudo é LED. Tudo é LED. Aqui, ó, a lâmpada. Aqui, ó, a lâmpada que os pessoas dão. Ah, é uma lâmpada incandescente. Não, ela é LED também, ó. Tudo, tudo hoje em dia é LED. Então, a minha recomendação é, você vai trocar a sua lâmpada e já vai pra uma lâmpada de LED. Tem muitas marcas. Tem da própria Philips, tem de Osham, tem de várias marcas, beleza? Então, essa é a mensagem. E por conta disso que eu vou fazer, eu vou encomendar agora, aqui na internet, várias lâmpadas de LED pra colocar no meu carro, tá? Porque eu quero tudo branco. Dentro, placa, tudo. Vou colocar só LED, beleza, galera? Então, esse é o vídeo, gente. Vai colocar a lâmpada, põe lâmpada de LED já, que eu acho que é muito mais negócio. Falou, gente. Abraço e até mais. Tchau!